Boa noite, o Ponta Verde Notícias está no ar. Veja os destaques de hoje. Candidatos à presidência buscam apoios para a disputa do segundo turno. Eles continuam mantendo reuniões, continuam buscando apoios e o principal objetivo é ampliar o número de votos para a disputa que vai se decidir no próximo dia 30. Policiais penais denunciam falta de estrutura dentro do sistema prisional de Alagoas. Além da falta de estrutura, os trabalhadores se queixam do baixo efetivo, principalmente em comparação ao grande número de reeducados. Outubro Rosa terá ações de prevenção e conscientização contra o câncer de mama em Maceió. E o câncer de mama é o câncer que mais mata, mas também é o câncer que mais tem cura, desde que ele seja detectado no início. Agora, no Ponta Verde Notícias. Se você, por algum motivo, não conseguiu votar no primeiro turno das eleições deste ano, fique tranquilo. Dependendo da sua situação eleitoral, você vai poder votar no próximo dia 30 de outubro. Eleitores que estão com a situação regular com a justiça eleitoral e que não votaram no primeiro turno das eleições em Alagoas, podem e devem votar no segundo turno para governador e presidente. Desde que o eleitor esteja regular com a justiça eleitoral, ele vota normalmente no seu local de votação no segundo turno. Não precisa se preocupar porque não conseguiu votar. Mas quem não compareceu às urnas no dia 2 de outubro, precisa apresentar justificativa. Quem não conseguiu justificar a ausência no primeiro turno, diretamente no aplicativo e título, ela pode ser feita no site do TRE de Alagoas, no site do TSE ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. O prazo é de quanto tempo mesmo? 30 dias a partir da data do primeiro turno, ou seja, até o dia 2 de novembro. Os partidos continuam anunciando a adesão às candidaturas ao Palácio do Planalto no segundo turno das eleições. Os candidatos Lula e Bolsonaro têm feito reuniões para tentar aumentar o apoio na disputa presidencial. De Brasília, a nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais detalhes. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela. Boa noite a você. Boa noite a todos. As disputas por apoio nesse segundo turno continuam e tanto Lula quanto Bolsonaro têm mantido reuniões constantes com autoridades políticas para buscar ampliar o seu leque de eleitores. Bolsonaro recebeu o apoio dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também de São Paulo, Rodrigo Garcia, além do governador Ibanez Rocha, governador reeleito aqui do Distrito Federal. Ele também recebeu o apoio do senador eleito, Sérgio Moro, pelo Paraná. Moro foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro e acabou saindo após divergir do presidente, mas agora declarou esse apoio. Bolsonaro agora também busca conversar com outros partidos, ampliando aí seu leque de apoios. E também tem feito promessas, como é o caso do 13º do Auxílio Brasil, para as pessoas mais carentes, em especial mulheres, chefes de família e que sofreram violência doméstica. Lula recebeu apoio de partidos como parte do MDB, inclusive a ex-presidenciável e senadora Simone Tebbit, deve anunciar o apoio a Lula já nas próximas horas, após um almoço, com o seu vice-geral do Alckmin. E também 12 diretórios do partido devem anunciar esse apoio. Por outro lado, o ex-presidente Michel Temer ainda diverge dessa situação do MDB e disse que deve declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Um outro partido que também vai apoiar Lula é o Cidadania, que compôs a chapa com Simone Tebbit na corrida ao Palácio do Planalto. Lula também recebeu o apoio do ex-senador e ex-governador José Serra e do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. PSDB resolveu se manter neutro e parte do partido deve ficar ao lado do candidato petista. Assim como o PDT e Ciro Gomes, que também concorreu ao Palácio do Planalto no primeiro turno, também decidiram ficar ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles continuam mantendo reuniões, continuam buscando apoios e o principal objetivo é ampliar o número de votos para a disputa que vai se decidir no próximo dia 30. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Falando direto de Brasília. Segundo dados do TRE de Alagoas, de domingo até hoje, 15 notícias falsas relacionadas ao resultado do primeiro turno das eleições tiveram que ser desmentidas pela Justiça Eleitoral do Brasil. Aqui no Estado, inclusive, um vídeo que circulou pelas redes sociais já foi classificado como mentiroso pelo Tribunal Regional Eleitoral. Vamos ver na reportagem. No vídeo, um homem questiona o resultado da eleição para presidente da República em Maceió depois de verificar os números em cada zona eleitoral da cidade. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas afirma que a informação referente ao resultado de todas as zonas da capital dita no vídeo é falsa. Naquele vídeo, ele mostra os resultados por zona eleitoral aqui da capital e na hora que ele vai colocar todas as seções, aparece a totalização do Estado inteiro, ou seja, quase 1 milhão e 800 mil eleitores. Então, foi um erro lá de cálculo mesmo do algoritmo, do meio de comunicação e não dos resultados. Criar ou divulgar informações falsas sobre o processo eleitoral são considerados crimes. A gente desmentiu de domingo para cá, acho que umas 15 notícias falsas em todo o Brasil. Os meios de comunicação oficial da notícia eleitoral são as nossas redes sociais, todas são verificadas e o portal do TRE de Alagoas e do TSE. Fora isso, se você receber um vídeo de qualquer outra fonte, antes de compartilhar, é bom checar, porque isso pode ser uma notícia falsa. Vamos de dica? Preste atenção nesse recado. Gente, vocês já me conhecem de outros programas, mas agora eu quero falar da Nacional G3 para vocês. Se você tem dívida de cartão de crédito ou veículo financiado e as contas estão apertadas, você precisa conhecer o planejamento financeiro da Nacional G3. A Nacional G3 planeja e adequa a sua dívida da forma que cabe no seu bolso. Te ajudando a reorganizar financeiramente e ainda economizando o seu dinheiro. Isso mesmo, a Nacional G3 planeja a quitação da sua dívida com desconto garantido em contrato. E o melhor, não cobra valores à vista. Entre em contato agora com a Nacional G3. Ligue agora 0800-888-3211. Você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Tem parcelas em atraso? Cartão estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições sem cobrança de valores à vista. Tem atendimento presencial, assistência jurídica, possibilidade de quitação antecipada e descontos na quitação. Há mais de 12 anos no mercado, realiza mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800-888-3211. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. De acordo com dados do Detran, Alagoas registrou quase 1.300 acidentes de trânsito entre os meses de janeiro a junho deste ano, com 324 mortes. Do total de vítimas, quase 60% estavam em motocicletas. Marcelo Moreno conversou com um especialista que faz um alerta sobre a segurança no trânsito para os motociclistas. A utilização de itens de segurança é muito importante para reduzir as chances de ferimentos graves ou mortes de motociclistas em acidentes. Sobre isso, nós conversamos com o engenheiro de transportes, Fábio Barbosa. O que é que se recomenda? Primeiro, atenção com o cuidado do veículo, manutenção do veículo em dia, principalmente questão de freios e de outros componentes que fazem com que esse equilíbrio seja mantido durante a condução. Atenção com os equipamentos que são necessários para proteção. Vejam bem, o capacete é um componente básico de proteção. Quanto mais proteção você tiver, mais seguro. Então, vestir-se de forma adequada, não usar bermuda para dirigir, não usar camiseta regata para conduzir moto, utilizar o capacete, utilizar luvas quando você for conduzir motocicletas, por a questão simples de, na hora de uma queda, você se apoiar as mãos e você não ter problema nas mãos, e usar calçado fechado. A gente vê muitas pessoas utilizando calçado aberto e é perigosíssimo na hora de um acidente, porque a tendência é quando você vai parar a moto por algum motivo, você colocar o pé no chão. E um componente que a gente não vê usar, mas é muito recomendado, e é o segundo item mais importante na proteção, que é você usar um colar de proteção da cervical. Você pode ter uma lesão muito séria na cabeça se você não utilizar o capacete. E o segundo item que pode te causar uma lesão séria ou uma fatalidade é a coluna. Então, recomenda-se que se você puder proteger a coluna, é melhor. O motociclista tem que estar sempre um passo à frente, ele tem que prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, mais do que quem anda de carro também, por causa da fragilidade. Então, você tem que se proteger, você tem que praticar o que a gente chama de direção defensiva e se postar, prestando atenção para não entrar nesse ponto cego. Marcelo Moreno para o Ponta Verde Notícias. Obrigada, Marcelo. Dicas importantíssimas. No próximo bloco, a gente mostra que Maceió terá uma série de ações para prevenir e conscientizar sobre o câncer de mama no outubro rosa. Eu volto no Instante. Estamos de volta com o Ponta Verde Notícias. E depois de mais uma fuga no sistema prisional de Maceió, policiais penais voltaram a denunciar a falta de estrutura e de efetivo nas unidades da capital. Imagens do interior do Baldomero Cavalcante mostram esgoto a céu aberto e outras deficiências. Instalações elétricas expostas, não há uma rede coletora de esgoto e os dejetos ficam ao ar livre. Sem contar as paredes mofadas e completamente danificadas. Os vídeos foram gravados pelos policiais penais, que trabalham no presídio Baldomero Cavalcante, no bairro Cidade Universitária, em Maceió. São unidades que a gente vem denunciando essa falta de estrutura no sistema inteiro há mais de um ano e a gente não vê providências efetivas por parte da secretaria ou da gestão. O que a gente vê é uma pirotecnia, mas na prática nada acontece. Além da falta de estrutura, os trabalhadores se queixam do baixo efetivo, principalmente em comparação ao grande número de reeducandos. De acordo com os policiais, essa seria uma das falhas que acabam resultando nas fugas de detentos, como vem acontecendo aqui mesmo na penitenciária. No Baldomero Cavalcante, por exemplo, que foi a última fuga que ocorreu, nós temos uma média de oito policiais penais por plantão para custodiar mais de 1.500 presos que estão custodiados naquela unidade. E essa média se repete no PSM-2, no PSM-1, enfim, todas as outras unidades, tá? E o Seridião, que tem uma média de mil presos custodiados e todos os dias é essa média de oito a dez policiais penais. Ou seja, é um número totalmente insuficiente para conter todos os distúrbios que acontecem no sistema prisional. Por meio de nota, a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social afirmou que está trabalhando para solucionar os problemas identificados na unidade, assim como em todas que compõem o sistema prisional de Alagoas. Com a inauguração de um novo presídio, a incorporação dos policiais penais aprovados no último concurso e o aumento de horas extras ao efetivo em atividade. O Ministério Público Estadual vai investigar uma denúncia contra a direção do presídio do Agreste. O diretor da instituição teria humilhado advogados que estavam tentando fazer o atendimento a clientes na unidade prisional. A denúncia afirma que a direção do presídio do Agreste, localizado no município de Giraldo Ponciano, humilhou advogados. O episódio teria ocorrido com o advogado e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Roberto Moura, na quinta-feira da semana passada, quando o mesmo teria sido coagido e ameaçado pelo diretor da instituição. A queixa, que ainda cita maus tratos contra reeducandos, foi oficializada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Alagoas, ao Ministério Público do Estado. O procurador-geral de Justiça, em exercício, Walter Ascioli, disse que o caso será devidamente apurado para saber se houve a prática de crime e serão adotadas as medidas necessárias. Nossa produção entrou em contato com as séries e com a Secretaria de Comunicação do Estado, mas até o momento não teve retorno. Esse recado é para você que está precisando fazer exames e colocar a saúde em dia. A Clínica SESI tem serviço de qualidade com o preço que cabe no seu bolso. Raio-X, exames laboratoriais, ressonância magnética, ultrassom, mamografia, tomografia e muito mais. E você marca rapidinho, não precisa ficar meses esperando. Veja o recado da Clínica SESI. Seu Nestor é surpreendente. Escreve poesia, conserta todos os eletrônicos de casa e construiu sozinho a casinha do seu cachorro. Mas ele quem foi surpreendido pela qualidade da Clínica SESI, que oferece consultas em várias especialidades. Exames, fisioterapia e tratamento odontológico com equipe de qualidade, estrutura padrão SESI e preço que ele pode pagar. Faça como seu Nestor. Deixe a Clínica SESI surpreender você. SESI é saúde para todos. Tem Clínica SESI no Tabuleiro, na Cambona e em Arapiraca. Agende agora a sua consulta no 3021 7374 ou aponte o seu celular aqui para esse QR Code. A Legião da Boa Vontade aqui de Maceió está mobilizando a sociedade alagoana em busca de voluntários. Vamos saber mais sobre isso com Marcelo Moreno. O recrutamento de voluntários da Legião da Boa Vontade se deve para a campanha de Natal com o objetivo de garantir alimento nas mesas de famílias que não têm o que comer durante quase que todo ano. Sobre esse assunto nós conversamos com Renata Lima gestora administrativa da LBV em Alagoas. Bem, se inscrever é fácil, rápido e prático. Você pode entrar no voluntariado arroba lbv.org.br ou através do WhatsApp 981327931. Toda essa equipe de voluntário estará nas ruas, através de parceiros e amigos para que possam realmente arrecadar esses alimentos. Temos uma meta expressiva de 40 toneladas para 14 municípios de Alagoas e 2 mil famílias serão contempladas. E aí a campanha já teve início, né? Já nesse mês de outubro e se estende até dezembro. Exatamente. De outubro até dezembro nós estamos aí de porta em porta nos mercados, né? Mobilizando através de ligações, mandando ofícios. Lembrando que pode deixar também na Avenida Muniz Falcão, número 964, no bairro do Barro Duro, tá gente? Obrigada, Marcelo. Estamos no outubro rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. Doença que deve atingir mais de 60 mil mulheres no Brasil até o fim do ano. Durante os próximos dias, a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió vai intensificar a oferta de exames preventivos e realizar ações ligadas ao tema. Bom mesmo seria se todos os meses do ano fossem outubro para que as mulheres lembrassem da importância dos cuidados com a saúde de forma preventiva. O mês faz alusão ao combate contra o câncer. A importância do outubro rosa é para que você tenha consciência da importância de uma mamografia. A mamografia é o único exame diagnóstico para o câncer. E o câncer de mama é o câncer que mais mata, mas também é o câncer que mais tem cura, desde que ele seja detectado no início. Dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer mostram que o diagnóstico precoce aumenta em até 95% a probabilidade de cura. Quando o assunto é a saúde da mulher, se tem um ditado que é válido, esse ditado é melhor prevenir do que remediar. Durante o outubro rosa, a Secretaria Municipal de Saúde da capital vai realizar diversas ações, algumas delas com o objetivo de orientar sobre os tipos de câncer e os sinais do corpo. A gente está desenvolvendo várias atividades. No Pan Salgadinho, dia 13, onde a gente vai passar o dia todo com as ações voltadas principalmente para a saúde da mulher, dia 13, no Pan Salgadinho. Dia 23, na Rua Fechada, ali na praia, que é o dia D, que é o dia mundial de combate ao câncer. E aí a gente vai estar com essa ação lá na Rua Fechada. E todas as sextas-feiras do mês, de 7, 14 e 21, a gente está intensificando nas unidades básicas de saúde através dos distritos. Então, cada sexta-feira, três distritos vão estar com as unidades voltadas principalmente para o trabalho do outubro rosa. As unidades básicas de saúde do município também vão ampliar os atendimentos e a realização de exames. As unidades, elas vão estar intensificando os exames de mama, as solicitações de mamografia, a gente também vai dar um plus nas citologias. Então, assim, toda e qualquer ação voltada para a mulher nessas, nas unidades, durante a sexta-feira, elas vão estar mais intensificadas. Com essa importante e necessária dica, o Ponta Verde Notícias fica por aqui. Gratidão pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Nos vemos amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho